Foi uma vitória importante. Vínhamos para aqui para jogar frente a uma boa equipa. Toda a gente sabe que são jogadores de qualidade, que estão a atravessar um mau momento. Vínhamos fazer o nosso jogo, foi o que fizemos. Penso que tivemos uma boa posse de bola na primeira parte e conseguimos o golo, na única oportunidade que tivemos, se calhar. Mas penso que foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Muito trabalho, muita luta e penso que o resultado acabou por ser justo porque tanto nós como o Sporting, porque as oportunidades criámos, a única oportunidade flagrante que houve no jogo, conseguimos fazer o golo. Tirando aquela do capelo no posto, nós conseguimos fazer o golo e penso que a vitória foi merecida. António, o Sporting está a fazer uma época péssima, o Passos está a fazer uma época brilhante, mas esperava mesmo assim vir cá e ganhar o jogo. Como disse, o nosso objetivo era vir aqui e fazer os três pontos. Foi isso que conseguimos. Temos jogado jogo a jogo, sempre com o intuito de ganhar. Penso que as pessoas já conseguiram ver que temos jogado um bom futebol, sempre a fazer os três pontos, ganhar em qualquer campo e penso que foi isso que fizemos hoje. Não jogamos como uma equipa pequena, mas sim como uma equipa com maturidade grande que está a atravessar um grande momento e que quer alcançar a manutenção o mais rápido possível. Pessoalmente, como é que as coisas têm ocorrido depois de alguns anos no esquecimento? Tem corrido bem, porque também a fase positiva da equipa ajuda bastante e penso que pessoalmente também me tem corrido bem a mim, graças ao bom momento que a equipa está a atravessar. Realmente, aqui no esquecimento depois que fui para a Itália, mas agora voltei ao passo-feira, as coisas estão a correr bem e vamos ver. Vamos ver se continuam assim e eu espero que sim. As coisas não correram assim tão bem na Itália, mas mesmo assim acha que cresceu como jogador, com esta experiência? É óbvio que sim, mesmo não jogando, não tendo um grande tempo de jogo, penso que nos treinos se adquira grande experiência, porque treinando com jogadores de grande qualidade, treinadores de grande qualidade, a gente aprende sempre. Quem tem vontade de aprender, aprende sempre. Não joguei por falta de oportunidades, mas penso que evoluí como jogador, agora estou um jogador mais maduro e penso que se continuar assim, graças a Deus, as coisas vão correr melhor. E a seleção, você nos corre, não é isso? É óbvio que sim, qualquer jogador sobe com a seleção. Penso que qualquer jogador no mundo gostaria de representar a seleção do seu país. É óbvio que sei que é uma coisa muito difícil, mas se voltar a acontecer, eu vou ficar muito contente, porque não é óbvio que a seleção é só um objetivo para qualquer mundo. Agora, só mais uma pergunta. Passos agora está nos meios finais da Taça da Liga, está nos quartos de final da Taça de Portugal, está antes quarto na Liga, muito bem posicionado. Quais são os objetivos agora da equipa? O objetivo, primeiro, é alcançar a manutenção. Depois, nas taças, jogo a jogo, vamos tentar, como é óbvio, ganhar e passar as iluminatórias, sabendo que será difícil, porque enfrentaremos boas equipas. Quarta-feira já o Sporting, de novo, e depois para a Taça da Portugal o Gil Vicente. Sabemos que são equipas difíceis, mas jogaremos para ganhar e para passar a iluminatória, com certeza. E este Paulo Fonseca está, é a primeira época como treinador principal, acho que não é o principal, mas está a fazer uma época brilhante, em todos os níveis. O Antunes já teve vários treinadores, o que é a sua opinião sobre Paulo Fonseca? Onde é que ele pode chegar? O primeiro ano do Mister na Primeira Liga, aconteceu, não foi por acaso, porque penso que ele, nos anos anteriores, tinha vindo a fazer a época brilhante nos clubes por onde passou, conseguiu chegar longe na Taça de Portugal, no Pinhal no Vence, conseguiu chegar longe na final da Taça, na Taça de Portugal pelo Abos, conseguiu ir até o final do campeonato para subir de divisão, por azar não conseguiu, e penso que a equipa, tanto no futebol momento que está, a jogar no futebol que está, é muito mérito do Mister, é óbvio que depois lá dentro são os jogadores que tomam as decisões, mas a vida é a solução para os Mister que as passam para os jogadores, e penso que grande parte do trabalho é mérito do Mister, e penso que merece estar na Primeira Liga. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. O que é isso?